TV Artilheiro Ah, é bom poder estar de volta, mas infelizmente não foi da maneira que nós queríamos Tentamos propor o jogo ali a todo momento, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol Mas agora é a vida que segue, já estamos classificados e vamos esperar até mais tarde para ver quem a gente vai pegar na fina e final Sim, até porque a gente não vai ter muito ritmo de jogo, mas vai ser mais na conversa, mais na vontade ali Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo aí nessa semifinal Sim, com certeza, o nosso objetivo é chegar lá na final e fazer história, né, e nós vamos em busca disso Sim, o professor tentou implementar algumas coisas que ele tem em mente, né E a gente também deu umas opiniões do que a gente vinha fazendo e a gente conseguiu executar muitas das coisas também que ele pediu Tenho certeza que tem tudo para dar certo aí Ah, um pouco mais da última bola ali, das conclusões, né, que muitas das vezes também chegamos ali dentro da área Faltou dar uma caprichada a mais para a gente poder ter saído com essa vitória Com certeza é um cara que a gente viu aí desde o começo do ano aí, vinha sofrendo com essas lesões E ficamos felizes pela volta dele aí, tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar muito Com certeza, a gente até estava brincando porque a gente estava louco para jogar no Castelão e a gente não tinha jogado lá ainda E agora a gente vai ter essa oportunidade e espero que a gente possa fazer história lá dentro Sim, até porque já enfrentamos eles antes aí da parada, a gente viu que independente de quem está lá, a gente vai jogar o nosso jogo Vamos propor o nosso jogo e a gente vai em busca da vitória TV Artilheiro